Amanhecer Amanhecer Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido A largar tudo E parar Mas Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não paz Ele está vendo Colho Todas as suas lágrimas Quem mandou Eu te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Aqui é o teu lugar Quem mandou largar as redes Quem mandou você parar Volte Volte para o mar Alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar as redes Quem mandou você parar Volte para o mar Alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Mas Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colho todas as suas lágrimas E mandou eu te falar Pega o que Ele te entregou Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar as redes Quem mandou você parar Volte para o mar Alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar as redes Quem mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar Alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Vou te honrar Oh Filho Volte para o mar Volte Esperar no mar Oh Nada te Volte para Deus contemplou Teu caminhar Eu sei é difícil Quando tudo lhe falta Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo Tempo pra tudo Quem mandou largar as redes Quem mandou você parar Volte para o mar Alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar as redes Quem mandou Quem mandou você parar Volte para o mar Alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Eu vou te honrar Meu filho Volte para o mar E pegue seu desejo Meu Deus Eu vou te mentira Eu vou te mentira